Oi gente, tudo bom com vocês? Voltamos aqui com a série Incríveis. Então a gente vai no outro vídeo. Ah não, você vai no outro. Se vocês não viram o primeiro, estão vendo o segundo. Se vocês não viram o primeiro, estão vendo o segundo. Vê lá nos vídeos da Camada Mariana que tem o restante. Sim. Não, vai no outro. Mostra o menino aqui. Aí, boa. Tá falando aqui ali. Aí, boa. Tá mostrando pra ir aqui nessa posição aqui. Essa é a segunda parte. Você vira no primeiro. Então, você... Não, pera. É o Flash. Meu garoto. Eu vou pegar. Com o resto dos cidadãos primeiro. Os cidadãos primeiro. É, nós temos isso. Você certeza está bom? O que é que eu posso fazer agora? É tudo bem. Obrigado. Focie na precisar de todos. Ah, eu preciso usar a coisa aqui. Da bola. Ah, meu Deus. Mas eu fiquei preso. Como? Não tem nada. Vai, o que é isso? É um pouco mais confortável, mas não tem nada a se preocupar. eu estou mais doido é agora que eu estou entrando mas e agora? ainda que não está indo mais ouviu? ouviu o que você tem aqui? eu achei uma surpresa se você sabe jogar isso aqui coloque nos comentários o que é para fazer agora Você tem o suficiente agora? É, sim, era isso Ah, era para construir um negócio ali, eu estou construindo um negócio Ali, pai, que legal Então, acho que é para ele ou não Ah, que legal 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 Não, pai Para mim Eu estou controlando ele Depende de quem vai controlar agora Que legal 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 Valeu galera Tchau